Jornal TV Rio Grande Apresentação Arlindo Rossi Destaques do Jornal da TV Rio Grande Mais da metade dos mineiros Apoiam o governador Zema Para a presidência em 2026 Equipe de vacinação contra a raiva animal Está hoje no Jardim Veraneiro Na polícia Mulher aciona a polícia Após irmão furtar eletrodoméstico Em sua casa em Furtal Homem morre após deslizamento de terra Em uma obra em Minas Irmão de vereadora Foi morto a tiros em Patos de Minas Tentativa de invasão De penitenciária Em Uberaba Terminou com dois homens presos Doméstica Teve compras furtadas Por motorista de aplicativo Em Uberlândia No esporte O Atlético Mineiro Empatou com o CRB Pela Copa do Brasil O Flamengo Venceu o Palmeiras O Vasco Empatou com o Atlético Em Goiás Conintas e Guilherme Ficaram no 0 a 0 Hoje O Fluminense enfrenta O Juventude Boa tarde Hoje é quinta-feira Primeiro de agosto Comigo estão Repórteres Eduardo Mudim E Maria Eduarda Tavares Edição de vídeo Kaique Nascimento E Felipe Fidel São nós parceiros No Jornal da TV Rio Grande Magazine da Família Restaurante Churrascaria Sabor Caseiro Posto Limolas JS Neves Supermercados MF Engenharia Em 100 JRB Odontologia Consolos Silva do Macarrão O nome forte da construção Laboratório Mara Preitas Atendimento humanitário Porque você merece Automecânica Dantas No Distrito Industrial As notícias em um minuto O restaurante e churrascaria Sabor Caseiro Está esperando sua visita Uma comida saborosa Carnes de primeira E um atendimento familiar Afinal É uma família A sua disposição Você vai adorar E entrega Barmitex No conforto de sua casa Em fronteira E sem E nos condomínios No comando O Bruno Da Lagoa E a Ivone Anos de experiência No ramo alimentício O salão de festas Também pode ser utilizado Para aniversários E casamentos Restaurante e churrascaria Sabor Caseiro Na Avenida Minas Gerais No antigo Forno e Fogão Telefone 34 9 98 29 70 78 O que você procura O Magazine da Família tem Roupas, calçados, bolsas, brinquedos, bicicletas e muito mais Tudo de qualidade e preços acessíveis O atendimento caloroso da equipe de vendas é outro diferencial que você vai adorar E você pode ter um super desconto no pagamento à vista Mas pode também parcelar no cartão de crédito Magazine da Família Fica na Avenida José Ferreira 140 No centro de fronteira Telefone e WhatsApp 9 92 22 47 83 A clínica J.R.B. Odontologia Já faz parte da história de fronteira há 11 anos Deixando o sorriso do fronteirense e região sempre mais belo Profissionais especializados a cada tratamento Que segue a qualidade desde a recepção Até todos os cuidados necessários para a sua saúde e estética Só na J.R.B. você tem checafe digital preventivo FIMBRIFOOC ClearCorrect Aparelhos corretores invisíveis Aparelho de exônio sanitizador Que durante a noite combate qualquer micro-organismo presente no local Sistema interno que armazena todos os dados clínicos do paciente Facilitando assim seu tratamento com aparelhos de última geração, como a FimbreFood. Scanner, raio-x digital, aparelho de ozônio terapêutico que acaba de chegar. Temos lentes de contato, implantes, aparelhos invisíveis e tudo mais que for necessário para você alcançar o ideal que você merece. O posto de molas JS agora está mais amplo. Tudo para melhor atender você, caminhoneiro. Serviços de molas, freios, alinhamento, balanceamento, soldas em geral e torno. E você, amigo caminhoneiro, além da certeza de um trabalho de qualidade, tem facilidades para o pagamento. No cartão ou à vista, com desconto. O posto de molas JS faz socorro em toda a região. Fica na Avenida Marginal da BR 153, no Distrito Industrial. Telefone e WhatsApp, DDD 17, 9-9203-7887. Jornal TV Rio Grande. Apresentação, Arlindo Rossi. Um boa tarde especial lá para a Frutal, onde os jornalistas, o João Serino e a Thaisa, estamos assistindo. Obrigado, viu? Uma boa tarde para vocês. Em Rio Preto, a Flamena Rossi e todas as colegas de trabalho, hora de almoço, assistindo o nosso jornal. Muito obrigado também, viu? Eu começo com uma notícia legal para os mineiros. O governador Vaneu Zema seria apoiado por 54% dos mineiros, caso dispute a presidência em 2026. É o que mostra uma pesquisa que foi divulgada ontem, dia 31. O levantamento perguntou a 1.506 eleitores mineiros. O conhecimento, cheio de votos e rejeição de alguns nomes para a disputa das populações e eleições gerais. No caso do governador, a pesquisa perguntou se votariam nele, para o Palácio do Planalto. E 56% dos mineiros disseram que poderiam votar sim. O levantamento também mostra que 37% dos entrevistados não votariam em Zema. Correto? Quero lembrar-vos de que hoje a equipe de vacinação da Prefeitura de Fronteira contra a Raiva Animal está trabalhando desde as 8 da manhã, lá no Jardim Veraneio, num dos quiosques à beira da Represa de Formas. Você que tem o seu cão, seu gatinho aí no Veraneio, não perca a oportunidade de vaciná-lo contra a Raiva Animal. Correto? Hoje então. E amanhã, dia 2, sexta-feira, a equipe de vacinação antirrápica estará no Parque Florianópolis, em frente ao Bar do Nenê. Então vocês do Florianópolis, em frente ao Bar do Nenê, amanhã, a partir das 8 horas, a equipe estará aí para vacinar os cãezinhos e os gatinhos de vocês. Eu volto em um minuto, falando de Polícia. Hoje, o Laboratório Mário Freitas conta com três unidades, Frutal, Comendador Gomes e Fronteira. Sempre na dedicação para realizar os exames com exatidão e precisão, atendimento humanizado que você merece. Hoje, trabalhando com os convênios Alsta, Polícia Militar, Copasa, CACI, São Francisco, Notre Dame e HB de Rio Preto. Vulnerários como Somuf, ProBem e Global. E ainda, descontos imperdíveis para a população de fronteira e região, através da tabela SUS. Parcelando e facilitando sempre na hora do pagamento. Realizamos exames toxicológicos para CNH, de concursos e de DNA. Ansioso para saber o sexo do bebê? Também contamos com o exame de sexagem fetal para você, mamãe. Entre todos os outros exames clínicos laboratoriais. Laboratório Mário Freitas, na Avenida Cadiz de Paitanoni Férez, 154, ao lado da Farmácia da Silvia. Telefone 3428282884 ou WhatsApp 991742884. Vai construir? Fale com a MF Engenharia de 100, empresa respeitada no ramo de construções residenciais, industriais e comerciais. Uma equipe capacitada para te atender. No comando, Marcelo Matos. MF Engenharia, em 100. Telefone, DDD 17, 9, 9774-9523. Todo mundo tá falando da Constru Silva. Eu conheço tu também. Ah, mas quem é aprovado é top é demais. Preço justo e qualidade, por isso que eu sempre compro na Constru Silva. Constru Silva do Macarrão, é a melhor opção, é sem comparação. Constru Silva Materiais de Construção é a melhor opção porque conta com a variedade de materiais para sua obra. Tijolos, telhas, cimentos, areias, pedras, ferragem e uma linha completa de materiais elétricos e hidráulicos. Venha nos visitar na Rua Frutal, número 735, no Ângelo Passuel ou pelo WhatsApp. Zero operadora 349-8416-8856. Constru Silva, da laje em Alpiso, o nome forte da construção. Se liga nessa, a Auto Mecânica Dantas é o lugar onde a potência e a precisão se encontram de verdade. Aqui manjamos de tudo, motores, elétrica e injeção, seja para sua moto ou carrão. Deixa com a gente e sinta a diferença. E pra você que está afim de arrasar na pista, chega mais. Na consultoria Auto Mecânica Dantas, avaliamos cada detalhe para garantir que você escolha a máquina perfeita. Nos encontramos na Rua 2, número 625, no coração do Distrito Industrial. Bora nessa! Traga sua nave e sinta o que é a potência de verdade. Auto Mecânica Dantas, onde a paixão pelo motor ganha vida. Jornal TV Rio Grande. Apresentação, Arlindo Rossi. Dá pra acreditar? Uma mulher de 41 anos teve as compras do mês furtadas por um motorista de aplicativo. Isso aconteceu ontem, quarta-feira, em Uberlândia. Segundo a mulher, o crime ocorreu no momento em que ela descarregava os produtos ao chegar em casa. Ao G1, ela disse que não quis se identificar. Ela contou que estava com um filho de 14 anos e que o prejuízo foi de R$ 697,69. O valor total da compra em produtos levados pelo motorista da Uber. Ela registrou com um boletim de ocorrência e informou que pagou a corrida e pegou o carro no bairro Planalto. Ao chegar em casa, repito, o motorista esperou que eles descessem e fugiu com o carro. Após o corrido, essa mulher acionou a Uber e disse que até agora não teve retorno. Carro, usado em homicídio, foi encontrado queimado em Uberaba pela polícia. O repórter Fernando Souza, da RTV Mais de Uberlândia, ele tem a notícia. O automóvel Gol, que teria sido usado em um latrocínio, foi encontrado totalmente queimado em uma estrada de terra na zona rural de Uberaba. De acordo com informações da Polícia Civil, quatro homens assassinaram um borracheiro de 31 anos na última segunda-feira, durante a tentativa de levar correntes de ouro da vítima. A primeira delegacia de Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes contra o Patrimônio, continua à procura pelos autores que mataram o borracheiro. O crime foi registrado no bairro Cidade Nova. Um homem de 22 anos morreu em Montes Claros, no norte de Minas, depois de ser atingido por um deslizamento de terra em uma obra no bairro Cidade Santa Maria, ontem de manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou com as pernas soterradas e presa pelo braço em uma viga de concreto. Uma equipe do SAMU constatou o óbito do funcionário do rapaz ainda no local. Acidente com vítima no centro de Ituiutaba. Os detalhes com Fernando Souza. Agora, indo para Ituiutaba, no pontal do Triângulo Mineiro. Duas pessoas se feriram após uma batida envolvendo dois carros. O acidente aconteceu na Rua 20, esquina com a Rua 19, no centro da cidade. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado. Devido ao impacto, os airbags dos veículos foram acionados. Uma das vítimas, um homem de 50 anos, apresentava queixas de dor toráxica e cervical. A segunda vítima, uma idosa de 86 anos, também relatou dor toráxica. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para o pronto atendimento da cidade de Ituiutaba. Irmão de vereadora foi morto a tiros em Patos de Minas. A vítima, José Raimundo Moreira, 46 anos. Ele é mais conhecido como Cascão. Ele é irmão do vereador William de Campos. Quando a polícia chegou ao local, depois da avisada, ele já havia morrido. Não pôde fazer mais nada. Os tiros foram no rosto. Antes de ser morto, ele estava no bar, acompanhado de três mulheres. Testemunhas disseram que o assassino é um jovem de 20 anos que estava de moto. A polícia está à procura do criminoso. Mulher sofre fratura de perna em acidente. Mais informações com o repórter da Rede TV Mais de Uberlândia, o Fernando Souza. Uma mulher fraturou a perna direita após uma colisão da moto Titã em que ela estava de passageira em um carro Fiat Mobi. O acidente foi registrado no cruzamento das ruas Armando Miranda Cardoso e José Pimenta Camargo, no bairro Conjunto Freio Gênio, em Uberaba. Devido ao impacto, o veículo Fiat Mobi teve danos na parte da frente, inclusive acionando o airbag do lado direito do passageiro. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada e prestou socorro. O condutor da moto não necessitou de cuidados médicos. Já a passageira da motocicleta teve fratura na perna direita, laceração no pé e foi levada para a unidade de suporte avançado. Duas pessoas estavam no Fiat Mobi e não se feriram no acidente. A causa do ocorrido pode estar relacionada por não respeitar a sinalização de trânsito de parada obrigatória no local. Você não vai acreditar, mas é verdade. Tentativa de invasão na peritenciária de Uberaba e terminou com perseguição, troca de tiros e a prisão de dois indivíduos. Segundo foi apurado, o fato aconteceu na peritenciária professor Aluísio Inácio Oliveira, onde uma equipe de vídeo monitoramento flagrou indivíduos tentando acessar o presídio. Os policiais penais amistaram sete envolvidos, sendo que um deles cortou a cerca de alambrado e entrou na unidade prisional com uma sacola, enquanto os outros ficaram dando cobertura em uma moto e num onix de cor preta. Pois bem, durante a tentativa de abordagem, os acusados realizaram disparos de arma de fogo contra os policiais penais. Claro, eles revidaram. Após a troca de tiros, dois criminosos foram capturados e os demais fugiram. Durante as buscas na sacola, os agentes encontraram vários tabletes de maconha, porções de cocaína, além de 32 aparelhos celulares, 14 chips telefônicos, 24 fones de ouvido, 41 carregadores, 7 cabos USB, um alicate, uma tesoura, uma ponteira de ferro, uma lavanda de ferro, uma máquina de cartão, 10 cartões de crédito, 439 reais em dinheiro e duas facas de serra. Os acusados foram presos e conduzidos para a delegacia de polícia. Homem que foi espancado em Patos de Minas morreu no hospital. O relato é de Fernando Souza. O homem que foi espancado no bairro Santa Luzia, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Regional Antônio Dias. Arnaldo Arantes, residente de 63 anos, chegou a ficar internado por dois dias depois das agressões, mas ele não resistiu e morreu na unidade médica. Arnaldo Arantes foi encontrado bastante ferido. O caso foi registrado na rua Ponta Porã. Testemunhas relataram para a Polícia Militar, a PM, que havia um homem comercializando drogas juntamente com a vítima. Em determinado momento, houve um desentendimento entre os dois e o suspeito espancou gravemente a vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, socorreu a vítima e a levou para o hospital. Mas Arnaldo Arantes não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade médica. Até o fechamento desta participação, o agressor não havia sido localizado. Uma mulher de 26 anos, residente no bairro de São Isabel II, em Frutal, acionou a Polícia Militar após descobrir que seu irmão, de 22 anos, havia furtado um eletro doméstico de sua casa. Ela relatou que havia acolhido o irmão em sua residência, pois ele é usuário de crack e não era mais aceito pelos pais devido a furtos que ele praticou na casa do pai e da mãe. Correto? Pois bem, ela informou que, ao sair para trabalhar, pediu para que o irmão deixasse a casa e só voltasse às seis da tarde. Quando ela chegou, percebeu que a sua sanduicheira havia desaparecido e a casa não tinha nem sinal de arrombamento. E, claro, ela confirmou suspeitas de que o irmão era o autor do furto. Confrontado, o rapaz alegou ter pego o objeto emprestado e que vai devolvê-lo. Cansada da situação, a mulher decidiu chamar a polícia. Percebendo que os militares estavam a caminho, o irmão fugiu da casa antes da chegada dos policiais. Agora, a polícia procura por ele. Posto de combustível foi assaltado por ladrão que fugiu de bicicleta. É isso que você ouviu. Fernando Souza traz os detalhes. Um criminoso rendeu um frentista e realizou um assalto em um posto de combustível. O estabelecimento fica na Avenida Fátima Porto, no bairro Antônio Cacheta, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A vítima, um homem de 35 anos, relatou para a polícia militar que estava trabalhando quando um jovem chegou ao local em uma bicicleta verde, de boné preto, de blusa de moletom escura e capuz por cima do boné. O suspeito foi até o freezer, bebeu refrigerante, comeu sanduíche e, quando estava saindo, rendeu um homem com uma arma de fogo, tipo pistola, e ainda roubou a quantia de cerca de 490 reais e um celular. Logo em seguida, ele trancou a vítima no banheiro e ameaçou que se ele saísse, seria morto, e fugiu do local em seguida. A vítima disse que ficou cerca de 20 minutos trancado e, depois de sair do banheiro, foi até a residência da noiva dele para acionar a polícia. Ele acredita que o intervalo entre os fatos e o acionamento da PM foi em torno de 40 minutos. Com as características físicas do autor, durante análise de imagens de câmeras de segurança, os militares reconheceram o autor, que inclusive é conhecido no meio policial, por envolvimento com drogas e crimes contra o patrimônio. Foram iniciadas diversas diligências para encontrar o suspeito. Segundo informações, o autor seria um morador em situação de rua. A PM foi até a Avenida Fátima Maria Borges, em um local conhecido como Boca dos Mamões, que é um local utilizado para o consumo de drogas. O autor, de 23 anos, foi encontrado em um portão que dá acesso ao imóvel. Ao ver a viatura, o suspeito fugiu por um corredor e foi até os fundos do imóvel, onde ficou agachado, mas ele foi encontrado e detido. Durante as buscas, foram encontradas, próximo ao local onde o autor havia se escondido, o aparelho de celular, que tinha sido roubado, e também R$ 55,00, além de duas porções de crack em uma carteira que estava no bolso da calça do autor. Ao ser questionado, o suspeito negou qualquer envolvimento. Ele foi levado para a delegacia, juntamente com o material apreendido. E lembre-se, não provoque a chegada da polícia para ouvir a notícia. O restaurante e churrascaria Sabor Caseiro está esperando sua visita. Uma comida saborosa, carnes de primeira e um atendimento familiar, afinal, é uma família à sua disposição. Você vai adorar. E entrega Barmitex no conforto de sua casa, em fronteira e sem e nos condomínios. No comando, o Bruno da Lagoa e a Ivone, anos de experiência no ramo alimentício. O salão de festas também pode ser utilizado para aniversários e casamentos. Restaurante e churrascaria Sabor Caseiro, na Avenida Minas Gerais, no antigo Forno e Fogão. Telefone 34 9 98 29 70 78 O que você procura, o Magazine da Família tem roupas, calçados, bolsas, brinquedos, bicicletas e muito mais. Tudo de qualidade e preços acessíveis. O atendimento caloroso da equipe de vendas é outro diferencial que você vai adorar. E você pode ter um super desconto no pagamento à vista, mas pode também parcelar no cartão de crédito. Magazine da Família, fica na Avenida José Ferreira 140, no centro de fronteira. Telefone e WhatsApp 9 92 22 47 83. A Clínica JRB Odontologia já faz parte da história de fronteira há 11 anos, deixando o sorriso do fronteirense e região sempre mais belo. Profissionais especializados a cada tratamento, que segue a qualidade desde a recepção até todos os cuidados necessários para a sua saúde e estética. Só na JRB você tem checafe digital preventivo. Clear Correct, aparelhos corretores invisíveis, aparelho de exônio sanitizador, que durante a noite combate qualquer micro-organismo presente no local. Sistema interno que armazena todos os dados clínicos do paciente, facilitando assim seu tratamento com aparelhos de última geração, como a Fimbre Food. Scanner, raio-x digital, aparelho de ozônio terapêutico que acaba de chegar. Temos lentes de contato, implantes, aparelhos invisíveis e tudo mais que for necessário para você alcançar o ideal que você merece. O posto de molas JS agora está mais amplo. Tudo para melhor atender você, caminhoneiro. Serviços de molas, freios, alinhamento, balanceamento, soldas em geral e torno. E você, amigo caminhoneiro, além da certeza de um trabalho de qualidade, tem facilidades para o pagamento. No cartão ou à vista, com desconto. O posto de molas JS faz socorro em toda a região. Fica na Avenida Marginal da BR-153, no Distrito Industrial. Telefone e WhatsApp. DDD 17 9902037887 Jornal TV Rio Grande. Apresentação Arlindo Rossi. Hora da gente falar sobre a previsão do tempo para esta quinta-feira, tá? Eu posso adiantar que não tem ainda a previsão de chuva para fronteira, frutal e sem em Nova Granada. O tempo vai continuar estável. As máximas devem fazer agora na tarde aqui em fronteira. 31 graus em frutal também. 31 graus é a previsão da máxima. E 100, 32 graus e 31 graus para a cidade de Nova Granada. Olha, dia 9 deste mês, agora, vai sair aqui de fronteira. Uma excursão da Igreja Mundial do Poder de Deus para a sede em São Paulo. Se você quiser visitar a sede, fale com a Célia, neste telefone. 9 98 12 9007, tá ok? Eu lembro que a Arquidiocese de Uberaba se prepara para a Romaria Arquidiocesana, que é o que será no dia 31 de agosto, na cidade de Sacramento, tá? O nosso parco, o padre Eliseu, está convidando toda a comunidade e também as pastorais para participarem da Romaria. Será organizado um ônibus sem custo. Ninguém vai pagar nada pelo transporte. A inscrição será de 30 reais para custear a alimentação que será oferecida. Por exemplo, café da manhã, almoço e lanche no encerramento, viu? E haverá água potável disponível para os romeiros. Você se interessou? Faça então sua inscrição ali na Secretaria da Igreja Matriz, tá ok? Em um minuto eu volto e volto falando da Copa do Brasil. O melhor tá em frutal e em fronteira, representando a família brasileira. Esse aqui tem qualidade, preço baixo de verdade, tudo especialmente pra você. Hoje, o Laboratório Mário Freitas conta com três unidades. Frutal, Comendador Gomes e fronteira. Sempre na dedicação para realizar os exames com exatidão e precisão. Atendimento humanizado que você merece. Hoje, trabalhando com os convênios Alsta, Polícia Militar, Copasa, CACI, São Francisco, Notre Dame e HB de Rio Preto. Funerários como Somuf, ProDem e Global. E ainda, descontos imperdíveis para a população de fronteira e região através da tabela SUS. Parcelando e facilitando sempre na hora do pagamento. Realizamos exames doxológico para o CNH, de concursos e de DNA. Ansioso para saber o sexo do bebê? Também contamos com o exame de sexagem fetal para você, mamãe. Entre todos os outros exames clínicos laboratoriais. Laboratório Mário Preitas, na Avenida Cadiz de Paitanoni Férez, 154, ao lado da Farmácia da Sílvia. Telefone 34282884 ou WhatsApp 991742884. Vai construir? Fale com a MF Engenharia de ISEI. Empresa respeitada no ramo de construções residenciais, industriais e comerciais. Uma equipe capacitada para te atender. No comando, Marcelo Matos. MF Engenharia, em 100. Telefone, DDD 17997749523. Todo mundo tá falando da construção. Vai, eu conheço e tu também. Ah, mas que aprovado. É top, é demais. Preço justo e qualidade. Por isso que eu sempre compro na Constru Silva. Constru Silva do macarrão. Constru Silva do macarrão. É a melhor opção. É sem comparação. Constru Silva do macarrão. Constru Silva do macarrão. É a melhor opção, é sem comparação Constru Silva Materiais de Construção É a melhor opção porque conta com a variedade de materiais para sua obra Tijolos, telhas, cimentos, areias, pedras, ferragem E uma linha completa de materiais elétricos e hidráulicos Venha nos visitar na Rua Frutal nº 735, no Ângelo Passuel Ou pelo WhatsApp, 0-34-984-16-8856 Constru Silva, da laje em Alpiso O nome forte da construção Se liga nessa, a Auto Mecânica Dantas é o lugar onde a potência e a precisão se encontram de verdade Aqui manjamos de tudo, motores, elétrica e injeção Seja para sua moto ou carrão Deixa com a gente e sinta a diferença E para você que está afim de arrasar na pista, chega mais Na consultoria Auto Mecânica Dantas, avaliamos cada detalhe Para garantir que você escolha a máquina perfeita Nos encontramos na Rua 2, nº 625, no coração do Distrito Industrial Bora nessa! Traga sua nave e sinta o que é a potência de verdade Auto Mecânica Dantas Onde a paixão pelo motor ganha vida Jornal TV Rio Grande Apresentação Arlindo Rossi Ontem nós tivemos 5 jogos válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil Jogos de ida, tá? Vamos conferir os resultados Nós tivemos no Paraná, o Atlético Paranense vencendo o Bragantino por 2 gols a 0 No Rei Pelé e Maceió, o CRB recebeu o Atlético Mineiro Placar igual, 2 a 2, empate No Maracanã, o Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, tá? Em Goiânia, o Atlético de Goiás Empatou com o Vasco 1 a 1, resultado final E Corinthians e Grêmio e São Paulo Também deu empate 0 a 0 Ninguém abriu Ninguém marcou 0 a 0 Hoje, terminando a fase de jogos de ida Das oitavas da Copa do Brasil Nós teremos em Castilho do Sul O Juventude recebendo o Fluminense, tá? Os jogos de volta acontecem na semana que vem A partir da terça-feira, dia 6, ok? E assim, meus amigos Nós já estamos fechando essa edição Do Jornal da TV Rio Grande Fronteira, tá? Que vocês tenham todos uma ótima quinta-feira E até amanhã Se Deus quiser E Ele quer